Em 2012, quando foi concluído o projeto da ponte, que vai ligar o centro à zona sul da nova ponte, foi previsto, em função do projeto, a demolição do colégio para Luiz Palmeira. Tendo em vista que a ponte passa sobre um pedaço do colégio, mas não pode existir um colégio com um pedaço só. Então, o projeto prevê naquela área a demolição total, como já houve de duas casas do lado. E mais algumas casas que estão se estudando para que se minimize o impacto. Nesse período, toda a conversa colocada é de que o Estado promoveria a construção de uma nova escola na área do Colégio da Polícia Militar Romulo Galvão, antigo CIEG. Passou-se esses quase cinco anos e não foi construído. A expectativa era de que o colégio pudesse continuar em função de ser esse colégio único com a educação integral da quinta série ao terceiro ano. No mês de novembro passado, o Estado abriu regularmente a matrícula para o colégio. Foram feitos procedimentos de matrícula dos alunos. E todos na expectativa de que seriam contemplados com o início das aulas agora no dia 6, como ocorreu. Ocorre que no meado de janeiro, houve a decisão de se extinguir a escola. Foram feitas alocações dos professores para outros colégios do Estado, em função de que não pudessem ser prejudicados pela perda do salário. E redistribuídos os alunos para outras escolas, no que seria atendido pela rede estadual. E 90 alunos para serem atendidos no ensino fundamental 1, no colégio, na escola municipal do Pontal. Houve uma grita, uma insatisfação, e um grupo promoveu o início desse movimento para que se pudesse ser mantido a escola. A professora diretora da escola encaminhou vários expedientes à Secretaria do Estado, buscando informações para saber em que situação ficaria e não houve retorno. Nos últimos 15 dias, já na véspera do início das aulas, numa reunião ocorrida na paróquia de São João Batista, no Pontal, a gente trouxe uma sugestão para que pudesse ser contemplado o atendimento dos alunos e resolvido a sua ação, ainda que de modo provisório. Está trazendo o seguinte, os associados, remanescentes, proprietários, remidos e fundadores do Clube Social do Pontal, ofereceram formalmente ao município a doação da instalação do clube para que ali fosse instalado uma unidade escolar da rede de educação ou da rede de saúde. Essa é a pretensão dos doadores. A gente sugeriu, para que pudesse solucionar o problema, a seguinte proposta. O Estado, no cronograma de obra da prontes, ele vai começar e já começou a tratar da urbanização da parte que não é construída do vão da ponte, da parte de acesso, pelo lado da cidade, do Cristo para a Avenida Suas Lopes. Inclusive, já começou os primeiros movimentos de terra. O programa de obras é para se iniciar a construção do acesso da Zona Sul a partir de julho. A partir de julho. E isto se não houver atraso nas obras. Então nós propusemos que fosse feita a abertura do colégio, porque ele não vai ser demolido agora. E isso nós tivemos a confirmação, numa audiência que tivemos há 15 dias atrás, com o doutor Saulo Pontes, que é o diretor do CIT, que já esteve aqui tratando o assunto. Ele garantiu que não derrubaria o colégio antes de junho. Por quê? Primeiro, o cronograma não iria contemplar isso. E, de qualquer forma, em razão de resolver esse problema, eles, se fosse necessário antecipar, eles segurariam. A proposta nossa foi que, enquanto o colégio funcionasse na própria escola onde existe, onde é atualmente, fosse feita uma adaptação no Clube Saulo Pontal, uma limpeza, reforma da parte hidráulica, elétrica e divisórias com modulação desse tipo de escritório, para que pudesse atender a partir de julho, enquanto se discutiria com o Estado a construção dessa nova área, ou até mesmo, disse, se fosse extinguir a escola, mas que não fosse feita de uma forma abrupta, numa ruptura que trouxe desconforto e insatisfação para muitos. Fizemos contato com a governadoria, diretamente com a governadoria. Tentamos contato com o Estado, com a Secretaria de Educação, não foi possível. Tivemos contato com a NRE, nos atendeu bem, mas não deu solução, porque não tem, o braço não alcança a solução, e até agora não houve de forma, de maneira formal, uma resposta do Estado ao nosso pleito, com exceção do CIT, do Dr. Saulo, que concordou em esperar. Então a gente espera que com essa proposta, se for possível essa construção, a gente atender a demanda das pessoas, que eu vi testemunho de mães, e quem estava presente na reunião ouviu, de que tendo uma escola com tempo integral, deixando o seu filho de manhã e pegando no final da tarde, ela ia trabalhar tranquilamente, sem preocupação de saber que o seu filho estaria na rua, se não estivesse na escola. Então, essa é uma demanda justa, a gente entende que é uma demanda justa. Tivemos contato, pedimos à deputada Ângela que fizesse contato, ela já fez também ações. Falei com a secretária do governador pessoalmente, estive com o secretário Josias Antionte no enterro de Adervã, Itabuna, mas achei inconveniente falar no momento, não seria adequado, não era justo. Então, eu trago essa proposta aos senhores vereadores, à mesa da Câmara e a todos, para que possam também assumir essa luta, e a gente vê se consegue, pelo menos, manter durante esse ano, enquanto se discute, uma opção nova, para que a gente não possa perder essa tão importante instituição de ensino, que já tem mais de 50 anos de construída e em andamento. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário for. Muito obrigado. O vereador quer discutir? O vice-prefeito? Em discussão, o vereador Nerval. Presidente, agora há pouco, conversei com a diretora Eliana do colégio, do colégio sobre essa demanda do colégio, não dá mais para ensinar, porque ela acha, e eu, como construtor, fica muito perigoso. É um colégio muito antigo e tem que tirar os alunos de qualquer jeito, porque o que ela acha, eu também acho, que é um colégio muito antigo. Se botar os alunos agora, passaram muitos tratores, passam muitos tratores, as telhas estão caindo, tem que fazer uma reforma, não vai dar tempo de fazer uma reforma. Então, o meu entender é que tem que olhar esse lado da reforma para botar as crianças lá no colégio, que fica muito perigoso, uma telha antiga, uma telha que corre, entendeu? Então, para ver se vai botar os pessoal lá agora, eu acho que não tem condições. Eu trabalho com a obra e sei, de maneira nenhuma, sem uma reforma, agora não tem condições de ter aula mais no colégio. Obrigado, presidente. Eu gostaria de chamar aqui o SOS Colégio Luiz Palmeira, Zito Flores. Olá, boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente desta casa e demais vereadores, imprensa e público presente. Eu sou pontalense, nasci em 79 no Pontal, vivo até hoje, saí seis anos e meio para me formar administrador em Salvador. Sou administrador, empresário, proprietário de restaurante no Pontal há 12 anos. Sou empreendedor, não tenho um representante político aqui em Ilhéus. Me sinto afortunado de ter nascido aqui no sul da Bahia. E fui candidato a vereador na última eleição por esse motivo. E seria incoerente como pontalense e com esse discurso que tenho, não me aproximar do movimento SOS. E o que eu queria... O momento é importante para estimular as autoridades da nossa cidade, nesse momento, a garantir a reconstrução dessa escola integral que funciona há mais de 50 anos na Zona Sul. O local, vocês devem fazer o estudo para avaliar onde tem demanda para os estudantes. Mas esse é o momento de garantir essa compensação dessa unidade escolar. Então, hoje, a gente tem professores do Estado que estão trabalhando em outra cidade porque não tem vaga na escola estadual. Aqui, alguns professores de ilhaenses, que estão trabalhando em Lauro de Freitas, por exemplo, já me procuraram e falaram, Zito, vamos fazer o Reda, o Estado, para concurso para professores e a gente que é ilhaense, quer trabalhar em Lhéus e tem que trabalhar em Lauro de Freitas. E os alunos, a maioria deles sendo remanejado para o Moisés Boana, que estão com salas super lotadas, 50 alunos por sala. Foi uma entidade de ensino feita para atender 25 pessoas por sala. Então, eu entendo que a educação é o caminho para a prosperidade. Eu entendo que a educação é um caminho do respeito e do progresso de qualquer sociedade. Então, por isso que eu sou integrante do SOS Padre Luiz Palmeira e estou aqui fazendo a minha contribuição de cidadão comum. Era só isso que eu queria falar e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o professor José Lito Alves, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou pedagogo com especialização em educação e eu quero pegar a parte, que é a minha parte de estudo, é o meu objeto de estudo, que é a questão de uma escola integral com educação integral. Essa nova modalidade, que é educação em tempo integral com escola integral, o que é isso? É uma escola que funcione os dois turnos ininterruptos, com refeição, com toda atividade para o aluno e para a aluna, com uma educação que vale preparar para o mundo. Não só aquele período que a criança, o adolescente e a adolescente têm a aula à tarde ou pela manhã e retornam para a sua casa. Os dados da Organização Internacional de Combate às Drogas colocam o país com um país que tem uma maior perda de jovens entre 14 e 19 anos, mortos por forças policiais, por grupos de extermínios, pelo mundo das drogas, porque não estavam na sala de aula. Lugar de criança, de adolescente, é na sala de aula, não há outro lugar. Ilhéus não tem nenhuma escola que funcione em tempo integral, com educação integral. A única escola que oferece essa modalidade é o padre Luiz Palmeira. Por isso que não adianta pegar os alunos e as alunas e sair colocando em cada colégio. Não adianta só isso. Porque a metodologia, a preparação desses alunos e dessas alunas em uma escola de tempo integral com educação integral é diferenciada. E nós precisamos ter isso na rede pública municipal e na rede pública estadual. Que a criança e o adolescente e a adolescente sejam acolhidos e acolhidas o tempo todo. Porque o oferecimento do mundo do crime para adolescentes e adolescentes da periferia é muito grande. O mercado de consumo é muito grande. O T passou a ser melhor do que o C. É mais importante para os nossos adolescentes entrar no mundo do consumo de celulares, de roupas, de joias, do que estudar. Então, se você tem uma escola que oferece educação em tempo integral, e educação integral é melhor que ela fique lá. Por isso que eu, como um ex-morador do Pontal, morei no Pontal cerca de 30 anos, não resido mais, mas sou um estudioso da educação, sou um pesquisador, meu objeto de pesquisa é educação, escola em tempo integral. Com educação integral, quero dar minha colaboração para que a escola seja mantida em outro espaço. Já se não há como evitar a sua demolição, que construa uma escola em outro espaço para que mantenha a escola integral com a educação integral. É essa a minha fundamentação a respeito da escola. Eu quero agradecer a vocês todos e muito obrigado. Obrigado, José Lito. Eu queria convocar a professora Alzira.